Quem é aposentado, continua trabalhando, quando adoece, fica impedido de trabalhar. Tem direito de receber auxílio-doença? Não, Patrícia. Por quê? Porque o auxílio-doença não é acumulável com o benefício de qualquer aposentadoria. Olha aí. Então, ele pode continuar trabalhando, adoecer, ele vai só receber a sua aposentadoria. É aquela coisa, né, do Brasil hoje, quem aposenta e continua trabalhando, fica meio a ver na coisa. É, ele continua trabalhando para poder manter o padrão de vida, porque a sua aposentadoria, quando aposenta, ela cai. Para efeito de benefícios é complicado. Então, não tem a desaposentação, né, aquilo que a gente falou. Não, mas aguardando ver se em 2016... Eu achei que você ia falar 2018. Não, mas o que precisa é o Supremo Tribunal Federal trabalhar. Não, o negócio está complicado. Esquecer uns julgamentos políticos e partir para muita coisa técnica que está aguardando julgamento. O povo está esperando.